E aí, galera, beleza? Estamos de volta aqui no Ark, na nossa série primitiva. Fala, Caligania. Olá, pessoas. É isso aí, galera. Hoje nós vamos pegar um Dial Dawn que a gente ia pegar já há muito tempo. Aquele que a gente pegou já sumiu já há muito tempo, ó. Mas a gente achou esse aqui, ó. Level 96, uma fêmeazinha. Não tem umas cores muito bonitas, mas tá legal. Deixa eu... Vou catar ele aqui na pata, ó. Tá bom que dá pra pegar na pata, que aí já... Ah, eu achei ele bonitinho. Ele é preto em cima e marromzinho, lá embaixo. Bonitinho não, esse bicho é muito feio. Olha a cara dele. Nossa senhora. Ah, não. Olha o preconceito, tadinho. Esse bicho é feio, ó. A gente tinha que achar outro logo. Um macho. Vamos fazer filhotinho? Eu quero ver filhotinho. Nunca vi filhotinho esse bicho. Pega aqui você aí na pata que eu vou matar. Eu vou matar, ó. Vou dar mile lá. Como eu vou pegar se você pegou? Pega, pega. Não, ok, tá. Sabe aí. Devagar. Peguei. Deixa eu pegar ele logo. E galera, mudaram o grito do Rex de novo. Ficou muito estranho, não gostei não. A gente pegou um vídeo ou não? A gente pegou um vídeo no Rex da Kali. A gente pegou um vídeo no Rex. A gente pegou um Rex no vídeo da Kali. E tá diferente de novo. Eu tô meio mal sustão. O bicho fez um grito de Godzilla. Ah, não é feio muito não. Ele tem um olhinho estranho. Não é feio muito não. Tá igual falando igual ao Yoda porque... Sinto medo muito. As patinhas dele, tá da corredinha. Eu olho pra esse bicho aqui, a cabeça dele e penso naquele... Aquele banquete que tem a cabeça do porco inteiro, assim, na mesa. Ai, credo. Você olha pra ele e já pensa em... Pensa em comer já. Quer porco, porco? Porco é bom, velho. Credo. Já dá até fome já. Fico vendo um pernil andando. Nossa, o pernil é muito bom, gente. Meia carne de porco. Deixa ele aí que eu vou pegar... Vou ver se eu acho outro e vou matar aquele mamute ali. Vou pegar uma praia. A coisa dele não desce rápido não, né? Vê aí. Vê se desce. Fica aí, canha. Ah, tá razoável. Eu tenho um narcótico aqui se descer. Tem 63 narcóticos do Rex. Vou pegar aqui a carne do mamutão. E o abr-reche tá dia 12, hein, galera. Dizem que é dia 12. Vamos ver se não adiar de novo. Se eu adiar de novo, é sacanagem. É isso ano que vem. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Acho que esse ano sai ainda. Já adiaram o quê? Três, quatro vezes. Mais que nadir mais. Mas estão lançando uns bichão bonitos. Eu tô vendo lá no negócio. Todo dia eles estão mostrando um bichão novo. Um bichão diferente, né? Aham. É, aquele lá vai ter uns bichos com as mecânicas super maneiras. E tem um bicho meio dragão super bonito, né, cara? Eu tô vendo aqui a foto. Coisa mais linda do mundo. É. Tem bichos que escalam também, não tem? Acho que eu vi no trailer. A gente também vai escalar. Ah, tem uns dragãozão doido. Tem mazada, a gente vai ter mazada. É, tem um bicho muito louco. Lembra Avatar pra caramba. O que eu quero é o Pug. É o cachorrinho. Vai ter uns monstros também sinistros. E pelo que falaram, vai ter terremoto. Não sei se derruba a base. Não tomou de primeira. Não? Não, ele come muito rápido, velho. Ele é esfomeado. É igual o fiôme a carnívoro. Eita, put food in inventory of to tame. Não acredito, velho. Bota a carnão. Ele comeu. Ah, não. Ele ficou com fome. Ele tá comendo. Ele vai levantar. Que doideira. Tava caindo um negócio dele. Nossa, ele tá aqui comendo muito rápido. E ele não dá... Eu pensei que ele ia dar mal na hora, velho. Me... Para, ele tá me levantando. Ah, tá sempre sentando a atividade. Nossa, ele rola e... Eu tô meio mó susto. Eu sei que ele ia cair. Bota a carne nele pra ele curar. Olha aí, meu papelão. Eu tô colocando. Aperta o botão direito. Olha aí. Aê. Vamos ver se a gente acha outro ali pra gente dar uma. Deixa ele aí. Aham. Vamos falar. Ali pra cima deve ter outro que a gente achou ali. A gente pega na pata e já é. Acho que por aqui tinha aquele 116, 120? Eu não lembro. Não, mas isso aí faz tempo pra caramba, pô. Ah, mas vai que a gente acha, né? Olha uma águia 108 aqui. Branca e laranjinha. Ah, não é muito bonita, não. É difícil deixar a águia bonita a água. Aham. Água é trigo, né, irmão? Só se for suja, né? Essa é besta, Pedro. Tem água salgada também. Ah, mas ela não é feia, né? Acho que é a mesma coisa. Poluída é a feia. Acho que eu vi um ali, calma aí. Opa, dois porcão aqui? Aqui, aqui. Achamos um pouco ali. Tem branco, ó. Tem dois? Tem um branco e o outro... Que nível que é? Deixa eu pegar o outro. 56, esse aqui. Eita, ele tá me dando um negócio vermelho. Que que é isso? Tá curando o outro, eu acho. Não, é vermelho. O vermelho é... Opa, de 112. O que? Pega. Caraca. Qual, o marrom? É. Solta. Solta aqui. Ai, veio o lobo. Veio a família inteira? Que que é isso? Deixa eu matar esse aqui. Deixa eu matar esse lobo aqui. Lembro o dia que o Pedro... Foi matar um bicho, matou nível alto. Peguei, peguei, peguei. Pegou o porcão? Peguei, peguei. Vamos embora, vamos embora. Deixa eu ver o sexo que é. Tem que ser macho, hein? É macho. Ai, tá me mordendo. Ah, like. Falou. Ia roubar. Bate nele. Bate, bate. Para. Bate não. Agora ele para. Para de gritar. Esse bicho aqui só tem que ir. Esse bicho aqui a gente trata na... Como é que fala? Que? Trata na maldade mesmo, não. Ué, cadê o seu porco? Não, mas todo bicho, quando pega, fica fazendo isso. Aqui, ó. Vou pular de capa à esquerda. Dá um passivo no seu porco aí. Já dei. Vamos sair, já dei passivo nele. O que que é isso aqui? Ah, tá aqui. Ah, não. Passivo healing. Toma. Passivo. Você vai querer morder. Olha lá. A boca desse bicho deve ter mil bactérias. Esse aqui é bonito, hein? Deve cicatrizar nunca a mordida desse bicho. Meu Deus. É. Mas nunca é doente, né? Descova os dentes. Chega de trocar com... De atacar com aquele outro arco lá. Qual? Com o fortão. Mas tá dando mesmo dano. Uhum. Acho que esse bicho é resistente, hein? É. Mas ele podia... Ah, ele tá dando 200 agora. Mas se ele ficar mal da vida, acho que ele se cura, né? Já é. Beleza. Pega bastante prime, se você for pegar prime. Pegar naquela águia, né? Mas a águia só vai dar pena, eu acho. A águia não tá dando prime não, não. Tá não, né? Nesse mod eu acho que não dá. O rinoceronte que tá lá dá, não dá. A gente não matou? Não, ele deixou com o lobo. Deixa eu ver aqui pra baixo se tem algum bicho. Tô vindo aqui. Na direita. Tem uns viadinhos. Já pega um monte, porque você sabe como esse bicho é. Ele come pra caramba, né? Ele não dá uma rápida, não. Tem que comer várias prime pra dar uma. Aqui tem uns lobos. Só... Ah, tem um bichão aqui. Mega Terry. Isso aqui dá prime. Mega Terry é bacana pra prime. Ih, não deu não. Acho que ele não dá prime, não. Ah, mega Terry é grandão, velho. Devia dar. Eu jurava que ele dava prime. Ou não veio, né? Não é sempre que vem. Aqui é um rinoceronte. Um olho rino. Também não deu prime. Ué, tô sem sorte. O olho rino também não dá prime, será? Tô matando um aqui. Nesse mod aqui também, né? Os bichos todos zoados pra dar prime. Eles mudam. O negócio. Opa, acho que tem um pisadão, hein? Peguei 14 primes aqui. Caraca, de quem? De um... De um... Esqueci o nome. Aquele que vede cerveja. Chalicotere. Eu tô matando agora. Dá muita prime. 13,19. Deu bastante. Nossa, agora eu tô bem longe. Bota lá as prime nele. Ele vai levantar. Deixa eu ver. Tô chegando. Nossa, eu tô meio longe. E daí? Andei pra caramba. Tô aqui já. Chegante. Ih, uma Terezão aqui, ó. Toma, Terezão. A gente não tem Terezão ou não? Não. Tá de boas aqui, deitada. A fome dele desce muito rápido porque ele se cura, né? Aí eu acho que a fome dele... É, quando ele se cura, a fome dele cai toda. Eu pensei que aquela agente que tava vindo era você, né? Não. É a marrom. Chegando aqui. Eu não pego aquela águia lá porque a gente já tem muitas boas. Aham. É senti o quê, aquela lá? Cento e... Sei lá. Cento e seis. Vou pegar ela. Deixa eu ver. Cento e oito. Vamos pegar ela. Vamos lá, pegar ela. Vou te ajudar, peraí. Oi? Ah. Deixa eu botar... Ué. Vá, sim. O que eu quero fazer filhotinho? Ah, dá pra fazer uns filhotinhos diferentes. Ah, tá descendo. Vou pegar bastante Prime aqui. Boca, a gente já tem Prime aqui também na área. Vai dar mais, hein? Rapidão. Porqueira. Engraçado que ele dá uma roladinha pra levantar. Aí, galera. Agora a gente tem um filhotinho de porco. Vamos me enfrentar esse aqui. Certeza. É porco. Ele botar ovo vai ser meio estranho. É, aí é coisa de outro mundo. É o Pumba. Tá bugando, tá voltando ali. Ah, socorro. Aqui assim, ó. Legal. Deixa eu ver. Ah, socorro. Porque era. Você trouxe ela pra cá? Não, tô aqui. Tá correndo já. Tá atirando nela? Uhum. Cadê? Dá pra não trazer... Parece ser bicho aí. Caiu. Caiu? Uhum. É o macho. A minha é fêmea, né? Não sei. Deixa eu botar Prime. Eu tenho aqui. Bota aí. Nossa, tá frio agora, hein? Meu Deus. Uhum. O frio tá pesado. O que é a minha gente talvez, ó? Ah, a minha gente talvez é fêmea. É Scarlet. Lembrei agora o nome. Deu coisa. Deu par já. Que sorte, hein? Tá descendo. Caraca, olha a minha vida. Nossa, deixa eu ver quanto tá a temperatura. A minha também tá na metade. A minha tá na metade. Menos 13 graus tá aqui. Caraca. Chama o porcão pra curar a gente. Ele cura a gente também? Ou é só bicho? Acho que sim. Traz ele pra cá, pra perto da águia. Não, tá muito frio aí. Não vai ficar aí, não. Pode não. Ah, aqui tá frio, não. Espera ela do mapa. Não pode ir pra lá, não. Senão já morre de frio. Deixa eu ver se ele cura. Vou terminar. Ai, minha vida. Socorro. Pera aí, eu. Curei. Só cura se estiver em cima. Vai, deixa eu ver. Não cura não, né? Curando nada aqui. Só cura bicho, então. Ele tá sem comida, já. E se eu subi em cima dele e não curei ou não? O que? Ele curou você? Não. Ou curou? Filha da mãe? Não sei, acho que ele encheu sozinho. Não, não curou não. Tá enchendo ainda. Acho que ele só cura os bichos, mano. Que droga. Sacanagem, né? Podia curar a gente também. Esse é bacana. Esse é roubadão. Esse bicho tá aí, andar com um desse. Vamos lá, vida. Talvez ele até cure a gente, mas não é tanto. Pode ser de pouquinho em pouquinho. É, às vezes sim. É, eu sei que minha vida subiu até um pouco rápido dele. Pois eu vou ver lá na wiki dele. A minha também. A minha tava na metade, agora já subiu. Cadê ela? Tá ali, ó. Só que tá muito frio pra ir. Chega ali, tá muito frio. Ó, eu tô aqui, ó. Nossa, olha a vida descendo. Nem água. Andar pra cá. Aqui vai chegar no... No frião, ó. Chegou. Tem que voltar pra cá. Aqui que é a parede do frio, ó. Aqui já não tá frio, onde eu tô. Até que ela não é feia, né? Ela é branca com a ponta das asas marrom. A minha é branca com a ponta das asas... Ela não é branca, não, é? Ela não é branca, não. O corpo dela é preto. Ela é bem escura. Branco é só as asas. Tô vendo, peraí. Seguro. Ah, levantou. Filha da mãe. Chamei, chamei. Ela é cinza, mano. É bem escura essa águia. Bem escura. Olha lá. Mas a ponta das asas dela é colorida. Laranjana. Olha aí, galera. Temos três bichinhos. Uhum. Tem para aí, ó. Com a tua águia. Quem te viu, quem te vê, hein. Achei que eu ia não ir conseguindo com a águia a nível alto aí, ó. Né? Ah, o rabo dela é branquinho, bonito. Pelo menos. É. É legal. Olha só uma mistura boa. É isso aí. Ah, até que ela é bonita, ó. Vai dar filete legal. Uhum. Tem umas cores maneiras. Mas é isso aí, galera. Nesse vídeo a gente pegou dois Daiodon, um bichão que a gente deixou para pegar muito depois, né? Que a gente tinha visto um level altão. Aí ficou uma Diana, Diana, Diana e o bicho sumiu. Mas achamos um level legal agora, o nosso porcão. No próximo vídeo a gente vê se a gente faz filhotinho dele ou dos pinos se a gente achar, né? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou. E até a próxima. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.